Adorei saber a história do mamãe, não sabia que a Bíblia ia ser tão loucura. É, mas a Bíblia não é só um livro de histórias maravilhosas. Ela nos ensina a tomar decisões certas, nos ensina o caminho certo, nos ensina como tratar certo o nosso próximo. Mas que próximo? Que vem depois de mim? Não, Samuel, o nosso próximo não é quem vem depois da gente, é quem está perto da gente, pertinho da gente, assim, igual eu em você. Que nem você? Que nem o seu pai. E minha irmã? É, e a sua mãe. E meus amigos? E os meus amigos também. Que nem o seu gatinho? Esse gatinho não é merda, minha irmã. Ué, e qual é o problema? Eu também tenho um cachorrinho. E o nome dele é... Blue Dog, você aqui! Ai, olha só, Blue Dog, olha só esse gatinho. Ele não é uma gracinha. Mas ele não é a gente, não é de verdade? Mas todos os gatos de verdade também foram criados por Deus. E a Bíblia diz que devemos ser bondosos. Todo homem bom trata bem os animais.